Olá, de volta com o nosso curso sobre o decreto 7.746 barra 2012, né, que regulamenta aí, ó, o artigo 3º da lei de licitações, lei que vocês estão estudando com o professor Eduardo Tanaka no direito administrativo, tá? Mas lembrem-se que o tema também é assunto de sustentabilidade, por quê? Porque nós estamos aqui, ó, detalhando, especificando aquelas licitações sustentáveis, as contratações sustentáveis por parte da administração pública, tá? Na aula passada, nós estudamos do artigo 1º até o artigo 4º e naturalmente vamos retomar aqui, ó, a partir do artigo 5º do decreto 7.746 barra 2012, tá? Vejam só o texto do artigo 5º, ó. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes, muita atenção com isso, eu não estou falando de toda a administração indireta, eu já expliquei isso pra vocês, né, estou falando da administração direta e parte da administração indireta, porque eu vou abordar aqui as autarquias, fundações e apenas as empresas estatais dependentes, aquelas que dependem de recursos públicos para o seu custeio, né, para custear sua folha de pagamento, por exemplo, tá? Então cuidado aí com o artigo 5º, né, mais uma vez a gente tem aí esse detalhe. Mas olha só, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para aquisição de bens que estes sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. Então é o ponto mais importante, né, quando eu falo aqui do artigo 5º, ó, eu posso ter como exigência do edital de licitação, por exemplo, que os bens que serão ali adquiridos sejam produzidos, sejam feitos, tenham como insumo de produção, como matéria-prima, né, para a sua produção, um material reciclado, que seja tóxico ou que seja biodegradável, além de outras características de sustentabilidade que podem ser colocadas também no respectivo edital. Para o concurso de vocês, para a prova, para uma questão de prova, o importante é perceber isso, que sim, eu posso ter como exigência do instrumento convocatório, do edital, por exemplo, tá? Eu posso ter como exigência para aquisição de bens que esses bens sejam constituídos aí de material reciclado, atóxico, biodegradável ou outras características, outros critérios relacionados à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, tá? Bem, artigo 6º. As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para a contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas nos termos do artigo 12 da Lei 8666, barra 93, de modo a proporcionar a economia na manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água por meio de tecnologias práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental. Então, ó, o importante aqui, ó, que a gente tem que perceber que quando eu falo da contratação de obras e serviços de engenharia, além dos requisitos da Lei de Licitações, além do disposto no artigo 12, tá? Eu tenho que ter ali, ó, na consecução, na realização dos respectivos projetos, tá? Uma economia perspectiva de uma economia de manutenção e operacionalização do edifício. Então, se eu estou tendo a construção de uma edificação para a administração pública, o projeto, né, quando eu falo justamente ali dos requisitos necessários, no próprio projeto, eu já tenho que ter essa previsão de que aquele edifício, aquele futuro edifício, ele vai gerar uma economia na sua manutenção, ele vai gerar uma economia na sua operacionalização, né? Então, o pessoal da área da arquitetura, né, da engenharia, mas sobretudo da arquitetura aí, ó, já tem isso em mente, né, de potencializar, melhorar cada vez mais, né, a manutenção e operacionalização do respectivo edifício através de práticas sustentáveis. Nós vimos isso, inclusive, enquanto eixo temático da Agenda 3P. E, além disso, ó, eu tenho que lembrar que o grande objetivo é você ter um edifício sustentável, uma obra, né, uma edificação, melhor dizendo, sustentável, que produza também redução do consumo de energia e água, né? Então, que reaproveite, por exemplo, a própria água utilizada ali, que tem ali um projeto de retrofit, né, ou seja, de aproveitamento energético, de aproveitamento da água da chuva e coisas do tipo, tá? Então, ó, economia da manutenção e operacionalização da edificação, mais redução do consumo de energia, né, e de água. Isso tem que estar previsto nos projetos, tanto no projeto básico, quanto no projeto executivo, quando dá contratação de uma obra ou serviço de engenharia, ok? Então, atenção aí ao artigo 6º. Artigo 7º. O que nós temos no artigo 7º? Um instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens, né? Então, quando eu falo justamente da execução dos serviços por parte de uma empresa para a administração pública, ora, o edital, o instrumento convocatório, o edital, por exemplo, ele pode exigir do contratado que ele adote práticas sustentáveis quando dá execução dos respectivos serviços ou quando do fornecimento dos respectivos bens, tá? Então, percebam, mais uma vez, que isso pode constar do instrumento convocatório, pode constar do edital da licitação, por exemplo, ó. Na minha opinião, o que vocês mais precisam tomar cuidado nessa presente aula aqui, ó, é o artigo 7º, tá? Cuidado com o artigo 7º, probabilidade aí, né, de questionamento na prova de vocês e o artigo 5º, tá? Então, percebam aí tanto o artigo 5º, né, a questão da adoção de materiais, né, reciclados, atóxicos, biodegradáveis, naqueles produtos que serão, né, oferecidos à administração pública, adquiridos pela administração pública e percebam aí no artigo 7º também que o edital, o instrumento convocatório, né, poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens, tá? Artigo 8º, o que que nós temos no artigo 8º, ó? A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial, tá? Ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório, né? Então, ó, como que eu vou comprovar para a administração pública que a minha empresa adota práticas sustentáveis? Que o meu produto produzido ali na minha empresa é um produto sustentável, né? Então, peraí, eu preciso de ter uma certificação. E essa certificação pode ser uma certificação oficial emitida por um órgão oficial ou por um órgão credenciado pelo Estado, credenciado pela administração pública de modo a, né, que eu tenha aí essa certificação, essa confirmação, uma comprovação que realmente o meu produto é sustentável, que realmente as práticas que eu adoto na prestação de serviço são práticas sustentáveis, tá? Então, eu vou ter instituições públicas oficiais ou instituições credenciadas. É o que eu coloquei aqui, ó, o artigo 8º, ó, comprovação das exigências sustentáveis previstas no edital, por exemplo, através de certificação oficial ou reconhecida pelo poder público, né? Não necessariamente vai ser uma certificação oficial, mas pode ser de uma instituição reconhecida pelo poder público. Parágrafo 1º do artigo 8º, ó, em caso de inexistência da certificação referida no CAPT, um instrumento convocatório estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do bem ou serviço a exigências do instrumento convocatório. Então, eu não tenho a certificação, tá? Ah, mas para comprovar que realmente eu estou adotando práticas sustentáveis naquela licitação sustentável, tá? Eu tenho aí a fiscalização por parte do poder público no sentido de verificar se isso realmente está acontecendo ou não, se realmente existe ou não existe sustentabilidade na execução do serviço, se existe ou não sustentabilidade na produção do respectivo produto, do respectivo bem, tá? Parágrafo 2º, caso o bem ou serviço seja considerado inadequado em relação às exigências do instrumento convocatório, o contratante deverá apresentar razões técnicas, assegurando o direito de manifestação do licitante vencedor, né? Então, se o bem for considerado pela administração inadequado, tendo em vista que não cumpriu as exigências de sustentabilidade presentes no instrumento convocatório, tá? O contratante, a administração pública, deverá apresentar razões técnicas, mostrar por que aquela prática não é sustentável, por que aquele bem não pode ser considerado um bem com origem sustentável, assegurado o direito de manifestação do licitante vencedor, né? Asegurado esse direito de manifestação do licitante vencedor, não, meu produto é sustentável, a minha prática é sustentável por causa disso, disso, daquilo, ok? Então, a gente tem aí justamente, né? Esses detalhes referentes aí ao artigo 8º para finalizarmos a presente aula. No nosso próximo encontro, nós daremos continuidade ao decreto, mas falando da SISAP, né? Justamente daquela Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, tá? E principalmente, ó, o artigo 10, que fala da composição da SISAP. O mais importante na próxima aula é o artigo 10, a composição da SISAP, da Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, ok? Obrigado! Até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas sobre o decreto 7.746 barra 2.012. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho